Olá no ar, a revista esportiva mais completa de Linhares e região é eu aqui com você no tabelinho esportivo. Vamos conferir então os destaques de hoje nesta terça-feira, é ao vivo aqui agora, meio-dia e 32. Campeonato Estadual Juvenil, depois de golear vitória, Linhares garante vaga na semifinal, meu amigo. Sub-20 do Linhares sai de empate para o Rio Branco no finalzinho e o Sub-15 vence o Vitória por 1 a 0. Chapolas ganha todo mundo na corrida e conquista título do torneio 1º de maio. O time está comemorando até hoje, acho que vai ficar mais uns três meses aí comemorando. Final do Campeonato Carioca, faltam 90 minutos para terminar um jogo onde o Vasco está vencendo por 1 a 0. Direto também agora para os gols que contam as histórias das decisões das competições estaduais pelo Brasil. Você gosta de gol, não gosta? Eu também. Então vamos lá. Está aí a Desportiva! 1 a 0 para cima do Espírito Santo no estádio Engenheiro Araripe, Madson Bate. O goleiro defendeu para o meio da área, está errado, cara, é para a lateral. E o Jefinho começou no Jaguaré ali, tinha altos e baixos lá. Não é que ele se firmou na Desportiva agora, na metade do campeonato? Mas o gol não foi do Jefinho, não. A jogada teve a participação dele. O gol foi do Ramírez, que esteve no próprio Espírito Santo, não foi bem aproveitado. E aí na Desportiva, jogando na ala direita, substituindo o Sorriso, fez o gol da vitória. Olha o goleiro como rebate mal. E eu acho que ele tentou encaixar a bola. É para ele dar um tapa para fora. Olha, pimba, o chute. Era para ele espalmar, né? A bola bateu no joelho dele ainda, né? Aí voltou aí para a entrada da pequena área e ficou fácil para o Ramírez. Deu um tapa na bola, acerteiro. Desportiva 1x0. Desportiva agora leva vantagem para o segundo jogo. Se o Espírito Santo fizer 1x0, vai para os pênaltis. Tem que fazer 2x0 para ganhar na corrida. Então agora no próximo sábado, a finalíssima, 16h30, lá no estádio Engenheiro Araripe. A Rádio Cultura, que é da Rede Sim, vai acompanhar para você ao vivo ou na cadeia com a nossa parceira, Rádio Espírito Santo. Agora vamos ao Campeonato Carioca. Está 1x0 para o Vasco. O jogo está em andamento, 1x0 para o Vasco. Está aí, olha. Essa jogada do Nenê aí, é que ele faz, é semelhante a uma jogada que o Paulo Roberto fez aqui no Linhares. Um dos gols do Linhares e do Flávio. Ele pegou a bola aqui no lado direito, costurou, foi para cá, foi para lá, mesmo de costas, aí virou o corpo e cruzou rápido. O Renan Fonseca confidenciou que ele estava marcando o Riasto. Ali no Riasto. Ele falou, nem vi de onde saiu o Jorge Henrique. O Jorge Henrique se antecipou. Foi falha do Jefferson? Foi. Mas a Zaga também ficou olhando a bola e não marcou direito. Aí ele viu que o zagueiro não ia chegar, tentou sair. Só que ele saiu fora do tempo da bola. Se fosse uma altitude, tudo bem. Mas aqui no Brasil, realmente. Mas ele disse depois que a falha foi dele. Mas contou com os zagueiros também. Agora, Campeonato Paulista. A grande surpresa do ano, o Dax faz 1x0. Que jogada, hein, rapaz? Pimba! E aí 1x0 para o Dax. Sobre o Santos. O Santos saiu comemorando, porque ele empataria o jogo depois com o substituto do Lucas Lima. Justamente o melhor jogador dele. Felipe, ajeitou. Olha que porrada. A velocidade que a bola pega, né? Canto esquerdo do goleiro aí, ó. Na falha de saída de bola do Aldax, né? Cujo trunfo é exatamente o passe certeiro, né? Então, está aí. 1x1. Está tudo igual para o segundo jogo aí, para definir o campeão paulista. Temporada 2016. Agora, tem um detalhe. O Aldax chegou, ele estava no grupo dos pequenos. Ele terminou com quase 11 pontos atrás do Corinthians, que não se classificou para essa fase. Um negócio meio injusto no campo matemático. Mas está aí, representante dos pequenos, entre os grandes que ficaram, está o Santos. Os Corinthians já se despediu, assim como o São Paulo. Agora, vamos ao Campeonato Mineiro. Outra equipe que surpreendeu esse ano, o América Mineiro. faz 1x0. Danilo marca para o América. Vitinho, ex-vitória, capixaba, era titular até esse jogo. Ficou no banco, mas participou também. Vitinho, está jogando lá. Aí, o segundo gol do Danilo para a equipe do América Mineiro. Mas aí, o Atlético desconta aos 48 do segundo gol, que pode fazer o América chorar muito. Deu a brecha no finalzinho do jogo. No finalzinho não, aos 48. Não pode dar uma brecha dessa para a adversária, depois de estar vencendo de 2x0. Ainda mais com a liberdade que teve o Lucas Prato. Não pode dar essa liberdade. Está aí os lances dos gols. América Mineiro e Atlético. América 2 e Atlético 1. Leva vantagem do América para o segundo jogo. Mas contra um Atlético, se você tem a possibilidade de matar, mata. Porque depois, já viu como é? Uma das melhores equipes do Brasil, que colocou muitas reservas nesse jogo, está focada na Libertadores da América. O Atlético Mineiro. Pois é, meu amigo. As surpresas continuam por aí. O América Mineiro venceu o Atlético, que poupou diversos titulares. E o Aldax empatou o seu jogo, né, Jardel? Empatou o jogo, o Aldax, com a equipe do Santos. Beleza pura, meu amigo. Gente, hoje o Carlos Dório, aos 49 do segundo tempo, ele não pôde vir aqui no tabelinho esportivo. Comentarista contador. Vamos orar por ele. Vamos fazer força positiva aí para o Carlos. Ele, neste momento, vai fazer um exame pré-operatório. Aquele exame de risco, para ver se pode ser submetido a uma cirurgia de hérnia, né? Melhoras aí. Ele está bem, está trabalhando, vai fazer o exame agora. E segundo o médico, assim, depois que for submetido a cirurgia, logo depois, ele já pode estar em casa, tranquilamente, pode retornar ao trabalho. Então, que Deus capacite os médicos aí, né, Carlos Dório? Grande comentarista contador. Ele que está conosco aqui, junto com o comentarista professor, Zé Roberto. Campeonato. Beleza! Afonso, muita surpresa no Campeonato Brasileiro, né? Sim, sim, muita surpresa. Aí o Aldax, né? Aparecendo aí como uma grande surpresa. Também, no Carioca não, né? Mas no Carioca, o Vascão está por cima aí, porra, invicto. Lá fora você tosse para o Vasco, né? Lá fora? É, lá no Rio. Lá fora. Fora aqui do Espírito Santo. É, Vascão, né? Ah, então é um menino inteligente. Estava desaparecido aí, agora vem aí com o treinador Jorginho aí, fazendo um grande trabalho à frente do Vasco. E grandes jogos aí, está invicto aí no Carioca. Vamos ver no domingo aí, né? Se a gente consegue conquistar esse título. Gente, o Afonso vai estar conosco daqui a pouquinho para falar sobre o Linhares, nas categorias sub-15, sub-17 e sub-20. E vai estar conosco também o Gabriel, que está por aqui. Tudo bem, Gabriel? Tudo bem, Eduardo. É, ele é ala direita do Linhares Futebol Clube na categoria sub-17. Fora do estado aqui, você tosse para quem? Lá no Rio, por exemplo. Eu no Rio não para ninguém, eu tosse para o Corinthians. Corinthians lá em São Paulo, né? É, em São Paulo. Que bom, então você está em paz aqui, né? Está em paz, não está com problema aqui não, né? Não é flamenguista, não é fluminense. A briga maior é Vasco e Fluminense, né? E Fluminense e Flamengo. Botafogo é mais tranquilo, América nem se fala. Mas o América só tem um torcedor aqui, em todo o estado do Espírito Santo. Nós chamamos-se o... Já o Danir Grassi está nos vendo lá no interior de Irvananó, apanhando café. O Daniel Porto, meu primo do jornal Terral, era América, mas virou folha, rapaz. Hoje ele é Botafogo, meu amigo. Grande, Daniel Porto. Um abraço para o Cirinho Rio Doce, que nos recebeu muito bem no show do Paulinho Pedra Azul, no Clube Mata do Lago, e convidados, o próprio Cirinho, cantor, o Manga Rosa, deu show. Estive lá com o Lodovico Taquete, na mesma mesa. Que papo gostoso com o Lodovico e esposa, né? É, um ambiente familiar, né, Joviniano? Que bom. Bom, para os pequenos o negócio é aproveitar oportunidades. O América, ele pegou um Atlético pensando em Libertadores. O Aldax faz boas partidas, mas como representante do Grupo dos Pequenos, chegou a essa fase com 11 pontos, né? A menos que o Corinthians. Será que ele vai ser surpresa? Né? O Corinthians não se classificou em estar de olho na Libertadores da América. Gente, no Esporte Amador, destaque para o torneio de futebol. 1º de maio, que homenageou o nosso trabalhador. Nós. Quem continuou comemorando o título é o Chapolas, que venceu todos os seus jogos na corrida e na final. Passou pelo Resenha, que era o campeão do ano passado, né? Era o atual campeão. Por 1 a 0. O gol foi de Gilson. Chapolas é o time do técnico Fábio Favro. Confira, então, os jogos do Chapolas até o título. Vamos lá? Chapolas 4, Guararema 0. Chapolas 2, Garotos da Vila Júnior 0. Chapolas 1, Garotos da Vila Titular 0. Chapolas 1, Regência 0. Estou obstaculando a estrada de Regência lá, pedindo providências, rapaz. Que isso? Técnico Fábio Favro. Bom, para quem não sabia, a corrida da Polícia Militar foi adiada para uma data ainda ser definida. A informação é do Jean Menezes, que tinha colocado essa competição aqui na agenda. Mas foi adiada. Legal assim? Então, tá bom. O que mais vem por aí? Vamos lá, vamos lá. E o Linhares Futebol Clube está na semifinal do Campeonato Estadual Juvenil, após golear o Vitória, no último sábado, por 4 a 0. Após o intervalo, nós vamos conferir aqui com o Afonso e com o Gabriel, resultados também do Sub-20, Sub-15. E bater papo com o Gabriel, que representa aqui a base. É daqui a pouco. Muito bem, agora meio-dia, 48. Um abraço aí para o Polaco, que está vendo a gente aí, o pessoal da Pelado do Mato Lago. Agostinho, o presidente do Clube Mato Lago, que está show, hein? Três piscinas, três quadras de society, área de evento. Foi um sucesso lá o Paulinho Pedra Azul. E tem almoço nos domingos pela manhã, no Celso César, com o Marcelo Paixão, grande jogador do passado. E grande Marcelo Paixão. Um abraço aí para o pessoal do Clube Mato do Lago. O Linhares Futebol Clube é um dos poucos do Estado a ter representantes em todas as categorias das competições promovidas pela Federação de Futebol do Estado. Vamos conferir os resultados, então, do último final de semana para você. Olha, Linhares Futebol Clube Rio Branco, 1 a 1 na categoria Sub-20. Time do Afonso e aqui. Juvenil também do Afonso e Linhares Futebol Clube, 4 vitórias a 0. E no Sub-15, o Linhares passou pelo Vitória 2 a 0. Mas pode pintar uma bomba aí nesse Linhares Sub-15. Vamos conferir hoje aí com a direção para ver se fica ou não fica, né, Linhares? Pois é. Bom, Linhares Futebol Clube Rio Branco, 1 a 1. Grande vitória. O técnico Afonsinho, que comandou a equipe, disse que o time venci por 1 a 0, mas cedeu o empate no finalzinho da partida. O que houve lá, Afonsinho? É, Altemar, algumas partidas já vêm acontecendo, né? A gente vem chamando a atenção dos atletas com relação a isso, para não desligar durante a partida. Mas, infelizmente, voltou a se repetir, né? Aqui em casa, contra o Real Noroeste, a gente também estava vencendo, levamos um gol aos 48. Em São Mateus, fora de casa, também estávamos vencendo de 1 a 0 e acabamos fazendo um gol contra. E agora, contra o Rio Branco, também fizemos um bom jogo, estávamos vencendo a partida. Num descuido, cedemos o empate. Mas, mesmo assim, os atletas estão assimilando bem o trabalho. A gente vem fazendo um bom campeonato. Somos vice-líder, né? Atrás do Rio Branco, com apenas um ponto. Agora, na próxima quarta-feira, dia 11, começa o retorno e eu acho que a gente vai conseguir engrenar de vez. Pois é, o negócio de desligar tomada me faz lembrar aquele cara que era ruim, aluno horrível, na escola. Não estudava, não estava. E a professora lá, brigando com ele, o menino não estudava. Tirava nota péssima em todas as disciplinas. E a professora, lutando com aquele menino, um dia ela ficou velhinha, um dia ela foi para o hospital. Aí, ela estava lá na UTI. Aí, ela foi, foi, foi. E ela foi se recuperando. E foi se recuperando. E, de repente, ela abriu os olhos assim. Quando estava se recuperando, que ela estava quase morrendo. É um milagre. Quando ele olhou, aquele menino, rapaz, que tirava nota ruim lá e tudo, rapaz. Ele olhou aquele menino, ela tinha sobrevivido. O desgramado foi lá, desligou a tomada e ela morreu. Desligou a tomada errada. Pois é, rapaz. Pois é. Bom, não pode desligar a tomada, garotado. Sub-17, equivalente a juvenil. Vamos ver o que deu aí no Sub-17 aí. Vamos ver o que deu aí. Olha, Linhares Futebol Clube, 4 vitórias, 0. O jogo foi no campo do Vasquinho. O assistente de Afonso foi o Arley, né? Foi ele quem comandou o time aí. E no Sub-15, que é o equivalente ao Infante Juvenil, o Linhares passou pela vitória, 2 a 0. O jogo também no campo do Vasquinho. Esse time comandado por Deley e por Thiago. E você, eu recomendo, eu recomendei ao nosso comentarista Carlos Doria, e ao Zé Roberto, que acompanha esses jogos. Porque são ótimos jogos. O Linhares tem muitos talentos, com estrutura, né? Inclusive, com mais estrutura. E acompanhamento junto aos pais do dia a dia, na escola e na noite. Podemos lapidar bem essa matéria-prima aí, até para os nossos times principais, entrando até mais vezes de forma gradativa. Bom, o Linhares, então, está na semifinal do Estadual de Juniores. Vamos lá, confira aí na tela aí. Vamos ver como é que está essa situação aí da matemática. Próximo jogo, Linhares e Desportivo, dia 7 de maio, sábado, às 15 horas. Campo do Vasquinho. Próximo jogo do Sub-20, Linhares e Serra, né? Serra, no campo do Vasquinho. Dia 11, vai ser quarta-feira da semana que vem. Então, está aí. São os jogos que vêm por aí. A outra semifinal da equipe Sub-17 é entre Vila Velhense e Porto Vitória. Vila Velhense e Porto Vitória. Conosco aqui um dos destaques do Linhares, na categoria, que é o Gabriel. Gabriel, como é que você avalia até agora essa competição? O nível da competição esse ano está bem disputado, né? A entrega dos times está bem equilibrada. Mas conseguimos sair, tipo, bem no campeonato, conseguimos a classificação e vamos aí para a semifinal. Vamos pegar uma pedreira, né? Já que o Linhares terminou em quarto, vai pegar a primeira colocada, que é a Desportivo. Você já enfrenta... Como é que você viu a Desportivo aí até agora? Ah, igual eu falei, é um time bem equilibrado. O que decide o jogo nesses jogos difíceis são detalhes, né? Igual lá a gente começou ganhando o jogo por 1x0. Aí eles empataram e no final do jogo um pênalti lá besta e eles conseguiram a virada. Nos próximos programas nós vamos passar imagens aqui, até gols do Linhares nessas categorias. O Santo Produtor está lá gravando esses jogos aí para o Afonsinho. E vai ser super interessante a gente ter aqui os gols, né? As imagens destes jogos. Bom, Afonsinho, tem um problema em relação à categoria de base, principalmente quando o atleta vai chegando na idade júnior. Alguns acham que dá para conciliar a night, ir para a balada e jogar futebol. Tem até pai que chega até o Tegotec. Dá um jeito aí que meu filho chegou em casa 3, 4 da manhã. Como é que vocês administram essa situação aí? Ah, Aldemar, a gente como profissional, né, da área de educação física, e mesmo sendo aí jogador profissional, a gente tenta, no dia a dia, estar passando essas informações para os atletas, já que o futebol moderno agora cobra bastante do jogador, para que ele cuide bastante do corpo. Então, o atleta não combina sair na night, perder noite, se envolver com bebida alcoólica, com fumo e outras coisas mais, né, Aldemar? Então, a gente, no dia a dia do nosso trabalho, a gente vem passando esse conhecimento, essa informação para os nossos atletas, para que no futuro próximo aí sejam grandes profissionais e consigam seguir uma bela carreira. E aí, Gabriel, seus pais pegam no seu pé? Sim, estão sempre falando, né, para se cuidar, né, ter responsabilidade, para fazer um bom desempenho em campo. Inclusive o pai do Arthur, do Gabriel, conheço que é o Arthur, né, lá dos tempos de primeira igreja batista, né, o Arthur. E a mãe é a... Neia. Joga futsal, né? Joga. Ela é o quê? Goleira? Não, é zagueira. Zagueira. Ela é de parada, né, no caso. Joga de parada lá no futsal. Agora, Gabriel, o gramado do campo do Vasquim é bom, mas com dimensões mínimas. Tem que saber jogar ali para buscar o espaço, né? Sim, com certeza. Você tem que pensar mais rápido, né, para criar os espaços e fazer as jogadas mais rápidas. Senão, já chega a marcação e... É verdade. E dá um ritmo e um entrosamento, a jogador joga no campo menor, né, Afonso? Sim, sim, é como diz, né, o raciocínio tem que ser bem mais rápido, tem que ser mais ágil e fazer as jogadas perto, né, de aproximação e finalizar, né, Altemar? Mas já que o espaço é pequeno, quando estiver perto não pode deixar de finalizar. Muito bem, gente, como sempre, né, eu repito aqui que Linhares tem muitos talentos, né, e alguns deles, se o Linhares optar para usar a juventude aí na Copa Espírito Santo, podem ser aproveitados. Eu acho que deve ser de forma mais gradativa. Eu acho que, como a Copa Espírito Santo pode dar uma vaga numa seletiva para a Série D, tem que vir um time mais experiente, né, e com esses jogadores sendo aproveitados gradativamente. Bom, deixa eu lembrar para você aqui, então, o próximo jogo do Linhares Futebol Clube na categoria Sub-17, sábado, agora, às 15 horas, no Campo do Vasquinho contra a Desportiva. Então, a Fonsinha vai estar lá dessa vez. Ou vai estar com o Sub-20? Como é que é essa história? Não, não, o Sub-20 só joga na quarta, no dia 11. Só na quarta da semana que vem. A comissão técnica vai estar toda junta dessa vez. Não tem problema. Vamos fazer um bom trabalho lá para ver se a gente consegue sair com essa vitória, né? Desde já, né, Altemar, convidando a todos os familiares aí dos atletas, todos os amantes do futebol, para ir lá dar uma força para a nossa molecada, para quem sabe a gente chegue na grande final aí, no dia 21, no Cléber Andrade. E super importante, porque vale uma vaga na Copa BH, né? Uma das Copas Juvenil mais importantes do país. Beleza pura! O recado para a galera aí, Gabriel. Peço a todos que compareçam lá no estádio do Campo do Vasquinho, às 15 horas, no sábado, para dar uma força para a gente, que é sempre importante, quem está do lado de fora, torcer, que dá uma incentivada, quem está lá dentro jogando. Beleza, gente. E a reunião que marcou a entrega de 250 títulos associados do antigo Linhares Esporte Clube, já recadastrados, aquele Linhares Esporte Clube do Parque Aquático, foi um sucesso. Os associados que lá estiveram ficaram entusiasmados, aplaudiram, vibraram com as ações da nova diretoria, que mostrou, com documento e tudo, as novas conquistas, né? Quando muitos achavam que não adiantaria entrar nessa luta ou permanecer nesta luta. E a diretoria conclomou todos a continuarem a luta para reaver todo o patrimônio adquirido por intermédio da compra de títulos. Com essas conquistas, tem muita gente aí dizendo que é sócio, sem ter participado absolutamente de nada. Então, por isso, é fundamental o recadastramento obrigatório. O prazo vai até 3 de junho, está pertinho. Procure André Pardo Advogados. Mais informações, acesse Linhares Esporte Clube no Facebook. Valeu, Gabriel. Valeu, Otemar. Obrigado, hein? Sucesso. Valeu, Afonso. Valeu, Otemar. Obrigado aí pela oportunidade. Você é feliz, Afonso? Pô, bastante, né? Ainda bem, que bonito. Mas tudo bem, isso aí são outras coisas para outro programa. É charmoso, né, Otemar? Não é bonito, mas é charmoso. É verdade. Gente, mais esportes logo mais no Sim Esportes, dentro do Sim Notícias, 19 horas. E amanhã, lá na Rádio Cultura, que é da Rede Sim, de 11 ao meio-dia, no Cultura nos Esportes. É lá no seu 920. No clima do Linhares, no clima da decisão do Capsabão, temporada 2016, sábado, lá em Vitória. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.